Não é de desmai, acontecem após a chegada sobre o difícil. Não é o facto de eu venho a subir, talvez em 3 ou 4 metros dos lábios... Tinha 13 anos quando começou a dar os primeiros mergulhos no Atlântico. Alguns anos depois, André Domingos viria a tornar-se mergulhador profissional, instrutor de apneia da Federação Portuguesa de Pesca Submarina e patrão de alto mar de náutica de recreio. A convite de um amigo veio a Cabo Verde para ministrar um curso de pesca submarina. Uma prática esportiva ainda pouco praticada por aqui e que consiste na caça de espécies marinhas utilizando técnicas específicas de mergulho livre. André disponibilizou o seu tempo para partilhar um pouco daquilo que sabe através de uma formação de uma semana dividida entre aulas teóricas e práticas. A pesca submarina é praticada em apneia, o centro sustenta a respiração, nós utilizamos apenas o ar que temos nos pulmões. As técnicas utilizadas, há uma série de técnicas de respiração e de relaxamento que nos ajudam a estar um pouco mais debaixo de água. E depois o nosso objetivo é apanhar peixe. Utilizamos uma espingarda de pesca submarina com arpão e com elásticos. Há algum material mais técnico utilizado aqui em Cabo Verde porque há peixe com algum tamanho e às vezes mergulha-se um pouco fundo para nos trazer um pouco de segurança. Não só boias como cabos, como elásticos para amortecer. As ilhas de Cabo Verde oferecem várias condições geográficas ideais para a prática de atividades aquáticas e náuticas. E a baía localizada em Porto Mosquito, na Ilha de Santiago, abrigada no meio das rochas e rica em biodiversidade, foi escolhida para as aulas práticas deste curso. Eu tive sempre uma vontade grande e uma curiosidade grande não só em aprender, como também em ver o que se passava debaixo de água e continuo-me a fascinar mergulhar em sítios novos e ver peixes novos. E o desafio que é poder mergulhar, porque sentimos-nos muitas vezes muito pequenos dentro de água, o mar é muito grande e há peixes muito grandes, mas sobretudo a procura por encontrar alguma coisa nova e por mergulhar em sítios novos, foi o que me continuou até os dias de hoje a motivar. Na Ilha de Santiago, a pesca submarina pode ser praticada facilmente na proximidade das aldeias pescatórias. Os praticantes são levados em botes para os recifes, onde o nível de segurança é elevado. Todos os participantes do curso são praticantes amadores de pesca submarina que, na presença de um especialista, quiseram aprender mais sobre esta atividade de lazer. Embora já tenha feito algumas formações de mergulho na minha vida, esta experiência em mergulho livre em caça submarina permite fazer uma espécie de atualização na arte de mergulho e também eliminar alguns maus hábitos. Uma experiência muito agradável e gostaria de fazer mais formações deste tipo. Eu acho que aquele projeto foi bom, assim, para mim, é um benefício de protomusquitão, para mim, é também, para nós, para nós, para o protomusquitão, também é um pouco de técnico de mergulho. O curso realizado durante uma semana teve também por objetivo promover boas práticas. Garantir uma atividade sustentável respeitando as espécies, os bancos de coral e procurando causar o menor impacto possível no meio ambiente estiveram na base dos vários ensinamentos transmitidos. O professor e mergulhador profissional André Domingos foi, em 2018, vice-campeão mundial de pesca submarina. É membro da Seleção Nacional desde 2003 e sete vezes campeão nacional da modalidade. O professor e mergulhador profissional